O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Evangelho, Salmo, capítulo 35, versículo 4. Buscai ao senhor e ele me respondeu. Livrai-me de todos os maus temores. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Isaías está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 10, de 2013, que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da outras providências. O executivo pede urgência na aprovação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado com voto ao contrário do vereador Amauri. Encaminho o projeto às comissões competentes e ordem do dia da próxima sessão. Ofício vereadores, solicitando a inclusão do projeto de lei na ordem do dia da presente sessão. Não, ele já leu agora. O ofício conta com 11 assinaturas de vereadores, ou seja, a maioria dos vereadores concordam que o projeto de lei nº 10, de 2013, seja votado hoje. Então, eu incluo o projeto de lei nº 10, de 2013, na pauta da ordem do dia da presente sessão. O ofício executivo, encaminhando cópia do balancete da Prefeitura Municipal do mês de janeiro de 2013. Referido o balancete, ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Convite sobre o secretário do relacionamento da Casa Civil, Rubens Cury, para o encontro do governo do Estado de São Paulo com prefeitos paulistas, dia 14 do 3, das 8 horas às 18h30, em São Paulo. Referido o convite, ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício Manoel Marcos Ferreira Simões e Lucas Massaro Simões. Agradecendo a aprovação do projeto de lei nº 7, de 2013. Referido o ofício, ficará à disposição na Secretaria da Câmara. Pareceres nº 24, 25 e 26, de 2013, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, e de Serviços de Obras, Bens e Serviços Públicos. Projeto de lei nº 10, de 2013, que autoriza a criação da Fundação de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da Outras Providências. Vou pedir para o vereador fazer a leitura dos pareceres. Parecer nº 24, de 2013. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei nº 10, de 2013. Recebido para estudo e parecer, o projeto de lei que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da Outras Providências, sob aspecto legal e constitucional, o mesmo encontra-se apto a ser deliberado pelo plenário. É o nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 11 de março de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Presidente, Vereador Luiz Antônio Milonei, Secretário, e Vereador Claudinei Felício de Assis, Relator. Parecer nº 25, de 2013. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 10, de 2013. Essa comissão recebeu para estudo e parecer, o projeto de lei que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG e da Outras Providências, que visa criar meios de maior dinamismo, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços públicos de saúde no município. Referida a propositura, gera despesas, mas foram atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a despesa não complementará as metas fiscais de LDO, sendo prevista na mesma. Após estudos, essa comissão nada encontrou que possa objetar sua aprovação em plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 11 de março de 2013. Vereador Pedro Bealos Filho, Presidente, Vereador Valdir Roberle Garcia Poser, Secretário, e Vereador Zé Lácio Pereira de Oliveira, Relator. Parecer número 26 de 2013. Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Ó, projeto de lei número 10 de 2013. Essa comissão recebeu para estudo e parecer o projeto de lei que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da Outras Providências, que visa criar meios para efetivar medidas de maior dinamismo, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços de saúde municipal. Após estudos, essa comissão nada encontrou que possa objetar sua aprovação em plenário. É ao nosso parecer a consideração dos senhores vereadores, Sala das Comissões, 11 de março de 2013. Vereador Zéias Pedro da Silva, Presidente, Vereador Hermeson Marques Valim, Secretário, e Vereador Lourival Inácio da Silva, Relator. O referido projeto encontra-se na ordem do dia de hoje. Moção de pesar número 24 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Maria Horácio Vital. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 126 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Construção de uma passarela interligando o bairro Jardim Nova América e Avenida Adolfo Simon. Indicação número 127 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Construção de meia rotatória na continuação da Avenida Rui Barbosa, sentido Jardim Aeroporto, no acesso à rodovia Guaí-São João da Boa Vista. Indicação número 128 de 2013. Vereador Pedro Beazos Filho. Construção de um redator de velocidade na Avenida Ana Milanes Vasconcelos, Parque Interlagos. Indicação 129 de 2013. Vereador Pedro Beazos Filho. Estudos no sentido de transmitir via internet todos os pregões realizados na Prefeitura Municipal. Indicação número 130 de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Construção de calçadão em frente à Igreja Matriz. Indicação número 131 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a realização de campanhas educativas sobre o trânsito no município de Aguaí. Indicação número 132 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a interseção junto à empresa FCA, visando a colocação de grades de proteção no trecho da linha Ferra em frente à PAI. Indicação número 133 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a colocação de bancos no centro desportivo Beira Rio. Indicação número 134 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a criação de brinquedoteca em todas as escolas da Rede Municipal de Educação Infantil do município. Indicação número 135 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a providenciar iluminação na rua Francisco Alves, que liga os bairros Vila Regina e Montevidéu. Indicação número 136 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicita a criação de um centro de educação especial para pessoas portadoras de deficiência auditiva, visual e múltipla. Indicação número 137 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reforma e pintura no prédio da Casa da Cultura e instalação de biblioteca nas suas dependências. Indicação número 138 de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Construção de uma passarela para pedestres e ciclistas sobre a linha férrea e mediações da rua Francisco Lotufo, na Vila Bom Gosto e Oswaldo Mouro e na Vila Réder. Indicação número 139 de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Construção de uma passagem de nível na linha férrea, altura das ruas Saldanha da Gama e Augusto Réder. Indicação número 140 de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva. Estudos visando tornar a Avenida Sandoval Azevedo, no cruzamento da rua Capitão Silva Borges, em via preferencial de trânsito. Indicação número 141 de 2013. Vereador Louro Turmeiro. Solicita limpeza geral na praça do bairro Jardim Nova Guaí. Indicação número 142 de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Reforma dos banheiros para funcionários localizados na garagem da estação de tratamento de água. Indicação número 143 de 2013. Vereador Dair Costa da Silva. Estudos visando a implantação de ciclovias na Avenida Ana Milanesa Osconcelos, no Parque Interlagos e na Avenida Miguel Biaso. Indicação número 144 de 2013. Vereador Dair Costa da Silva. Construção de um campo de futebol e área de lazer no bairro Monte Líbano. Indicação número 145 de 2013. Vereador Dair Costa da Silva. Construção de um campo de futebol no bairro Jardim Aeroporto. Indicação número 146 de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva. Solicita a instalação de um ventilador de teto na sala de espera do Centro Rádio Imagem do Pronto Socorro Municipal. Indicação número 147 de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva. Solicita que as televisões instaladas na sala de espera dos prédios municipais permaneçam ligadas durante o horário de atendimento. Indicação número 148 de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Sousa. Solicita estudos visando o envio de projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de prolabore a policiais militares e da outras providências, conforme o anteprojeto anexo. Indicação número 149 de 2013. Isaías Pedro da Silva. Solicita que o pagamento de IPTU seja realizado nas agências bancárias e lotéricas da cidade. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, vereador Isaías. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, meus amigos da internet, eu fiz uma indicação a respeito da sinalização da Avenida Sandoval Azevedo com a capitão Silva Boge, porque ali eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso. Quem vem do sentido bradesco para ir para o lado do cortume ali, a pessoa chega ali e não tem o que fazer. Eles têm que subir em cima daquela faixa de pedestres. Muitas vezes ele tem que ir enfiando o carro naquela faixa de pedestres para poder enxergar os carros que vêm vindo de cima. Então, às vezes, quando o carro vem, às vezes ele acaba até virando, até quase passando por cima de quem está aguardando ali, ninguém espera, todo mundo quer passar, não dá preferência para ninguém. Então, eu acho que, na minha opinião, é preciso estudar melhor aquele cruzamento ali, porque a pessoa até xinga, os pedestres vêm vindo para atravessar e os carros têm que parar em cima da faixa de pedestres, senão ele não enxerga o trânsito que vem vindo de cima. Então, eu gostaria, senhor prefeito, de atender essa indicação, se pelo menos pudesse mudar ali a preferencial, porque quem está vindo da Capitão Sulaborge é mais fácil parar do que quem está na avenida. Então, eu gostaria que atendesse essa indicação aí por causa disso. E também fiz uma indicação a respeito ali do... A sala de espera de raio-x, essa semana eu estive lá, na semana passada agora, e tinha umas 20 pessoas aguardando para ser atendido ali, para fazer o raio-x, o ultrassom, e uma sala pequena e um calor enorme lá. Agora, essa época vai ser uma época muito quente. Então, eu acho que deveria colocar um ventilador de teto ali para poder aquelas pessoas aguentar um pouco mais ali, porque senão não dá para ficar ali dentro ali. E fiz uma outra indicação também, que se chega no pronto-socorro, está cheio de gente aguardando lá. E essa televisão desligada. Se pôs a televisão lá, é para ligar. Até falei com a pessoa lá, encarregado lá, mas o controle está sem pilha. Mas eu já fui um monte de vez lá, e a televisão estava desligada. Até mesmo porque aquelas pessoas que ficam ali aguardando, demora muito, demora horas para ser atendido, talvez não seja culpa da administração. Isso aí já vem vindo. É o número de pessoas esperando. A televisão tendo ligada, o que vai acontecer? As pessoas se distraem um pouco, ali assistindo, ali vendo alguma coisa na televisão, até esquece um pouco da hora. Então, é uma outra indicação que eu gostaria que fosse atendida. E também a do tributo, que está sendo cobrado só na prefeitura. Hoje mesmo eu estive lá, acho que umas 30 pessoas aguardando ali, na fila ali, não tem lugar para sentar, tem que ficar todo mundo de pé. E além daquele desconforto, ainda também o risco que corre, porque não tem segurança nenhuma. Nem para as pessoas que estão ali para pagar, e nem para as pessoas que trabalham naquele local ali. Segurança não tem. Às vezes tem um guarda municipal lá, mas é impossível. ali, tem uma arrecadação ali, absurda ali. Então, não pode, eu acho que divide, dividir com os bancos isso daí, esse movimento, para não ficar num lugar só, porque pelo menos os bancos têm segurança. Obrigado, gente. Mais algum vereador? Deseja fazer uso da palavra? Uma palavra, vereador Loro. Senhor presidente, amigos, companheiros, vereadores que aqui estão essa noite, e nossos amigos que estão aí ouvindo as palavras que estão sendo transmitidas, muito boa noite a todos, obrigado pela presença, certo? Eu gostaria de falar aqui também a respeito de uma indicação que eu fiz, a indicação número 138, que fala sobre uma construção da passarela para pedestres na Vila Reda, ali, atravessando a Vila Reda para a Vila Bom Gosto. Essa indicação, acho que se eu não estiver enganado, já foi feita, essa indicação, por algum vereador na gestão passada, certo? Só que, até agora, não foi atendida. Eu gostaria que, até pedi para o senhor presidente aqui, se pudesse reforçar para a gente, essa indicação, porque a gente está aí transitando nas ruas da cidade, e a gente está presenciando vários riscos de acidente, talvez até de uma fatalidade, porque esse trem na linha aí é muito perigoso, e eu tenho pessoas que trabalham comigo, que esperam o ônibus na beira da linha, e a semana passada chegou até presenciar quase que um acidente ali, uma criança pulando o trem, está certo? E se não é uma pessoa adulta que estava perto para socorrer essa criança, ela teria caído embaixo do trem, está certo? Então, senhor presidente, os nossos companheiros vereadores também, se puder dar uma força para a gente também nessa, falando com o prefeito, reforçando esse pedido, está certo? Nossos amigos aí, para que construa lá para a gente uma passarela, para os moradores da Vila Bom Gosto, Vila Heder, e que isso seria muito importante para a nossa cidade e para os nossos moradores desses dois bairros, está certo? A passagem é muito perigosa, está certo? A gente agradece a atenção de todos os companheiros vereadores e do nosso prefeito, que graças a Deus está fazendo um bom trabalho, e tenho certeza, se a gente pedir com bastante atenção, nós vamos ser atendidos, está bem? E falo também aqui sobre a indicação número 139, que se direciona quase que a mesma situação, é uma passagem de nível sobre, para carros, passar também um pouco para baixo dessa que a gente está pedindo essa passarela, para que os motoristas, que estão ali, tipo na Vila Heder, que atravessar para a Vila Bom Gosto, tem que dar a volta aqui embaixo, no Bradesco, ou dar a volta na pista lá em cima, para que tem que se deslocar a essa distância, para que chegue ao bairro vizinho, que seria muito fácil se tivesse uma passarela, uma passagem de nível, para que os carros também atravessassem ali, de um bairro para o outro, sem ter que se deslocar em longa distância, certo? Então, também, ô presidente, por favor, se o senhor puder também dar uma reforçada para a gente, tá? Os vereadores também aí, aqui presente, se puder fazer isso para a gente, também vai dar uma reforçada, eu agradeço de coração, tá? E o que a gente puder também fazer para ajudar vocês, a gente está aí à disposição, tá bem? São duas indicações, que, na minha opinião, é muito importante, não para mim, isso é para a nossa cidade, para que a cidade tenha menos risco de acidente, na passagem da linha, tá certo? Muito obrigado a todos, e tenham uma boa noite, tá? Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Eu gostaria também de deixar aqui o meu apoio verbal, com a indicação número 128 de 2013, com construção de redutor de velocidade na avenida Ana Milanes Vasconcelos, que é a avenida do Parque Interlagos, porque ali, de final de semana, transitam muitos jovens ali, com carros e motos, e sempre em alta velocidade. O parque vinha sendo fechado, até às seis horas, mas com o pedido nosso, e com o apoio dos vereadores, conseguimos que deixasse aberto os portões do Interlagos, até um horário mais tarde, para a população puder usar. E, até na última sessão, houve algumas discussões, mas no entendimento, para que melhore o nosso Parque Interlagos. Então, essa indicação aqui, está no nome de alguns vereadores, que assinaram, junto da autoria do vereador, Bil Biaso, o Mineirinho do Mato Seco, Zé Lázaro, Dair da Chacra, e o vereador, vereador Isaías, vereador Loro, vereador Tiago, vereador Emerson Valim. E, inclusive, hoje à tarde, tive presente, no Parque Interlagos, eu, vereador Tiago, junto com o prefeito, Sebastião Biaso, e, ele viu que, realmente, ele tem a necessidade, para que se construam, esses, redutores de velocidade. E, falando no Interlagos, estivemos, na presença, lá hoje, o portão, que foi, quebrado, está fechado, ele será arrumado, essa semana, e vai ser reaberto, nos horários, de segunda, a quinta, das sete da manhã, às dez da noite, sexta, sábado e domingo, o horário, de fechamento, dos portões, será, às doze horas, às vinte e quatro horas, meia noite. E, teve várias, conversas, que, de fechar ou não fechar, vai continuar aberto, dentro desses horários. Conversamos, também, com o comandante da guarda, o Aguinaldo, sobre, o que foi, falado aqui na Câmara, semana passada, o vereador Tiago, conversou com ele, se expôs com ele, o que ele achava, o Aguinaldo, foi acertado, junto com a guarda municipal, e, para que o parque, seja, de uso, de toda a população, e com uma segurança, para todos nós. Ok? Com o pedido do vereador Louro, que apoia nas suas indicações, pode ter certeza, que, a gente vai lá, senta com o prefeito, vamos conversar, e levar as indicações, não só mandar, como, iremos lá, bater um papo com ele, também, para te apoiar, sim, com certeza. Eu vou suspender a sessão, por cinco minutos, e, logo, voltaremos, para, ordem do dia. Tchau. 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 Passaremos a ordem do dia. Ordem do dia, requerimento número 7 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita ao Executivo informações sobre convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gauaí e a Secretaria do Estado da Cultura, objetivando a realização de reformas na Casa da Cultura e outras ações, autorizado pela Lei Municipal nº 2.367 de 2012. O requerimento nº 7 de 2013, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita informações sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Gauaí e a Secretaria do Estado da Cultura, objetivando a realização de reformas na Casa da Cultura, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 20, de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Isabel Fonseca Dias. A moção de pesar nº 20, de 2013, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, pelo falecimento da senhora Isabel Fonseca Dias, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos nº 21, de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco e demais vereadores, ao senhor Luiz Carlos de Jesus, tio Carlinhos, pelo excelente trabalho que vem realizando junto às crianças e jovens carentes de nossa cidade. A moção de aplausos nº 21, de 2013, de autoria do Mineirinho do Mato Seco, ao senhor Luiz Carlos de Jesus, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 23, de 2013, vereador Waldir Poser e demais vereadores, pelo falecimento do doutor Nelson Luciano. Moção de aplausos nº 22, de 2013, vereador Loura Turmeira e demais vereadores, ao senhor Anísio Rabelo Valim, extensivo à sua equipe, pela eficiência e dedicação e zelo, com que vem executando o serviço de limpeza em nossa cidade. A moção de aplausos nº 22, de 2013, de autoria do vereador Loura Turmeira, ao senhor Anísio Rabelo Valim, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 23, de 2013, vereador Waldir Poser e demais vereadores, pelo falecimento do doutor Nelson Luciano. A moção de pesar nº 23, de 2013, de autoria do vereador Waldir Poser, pelo falecimento do doutor Nelson Luciano, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 9, de 2013, do Executivo, crie empregos de professor de ensino fundamental 1 e professor de ensino infantil, junto ao quadro efetivo do município e da outras providências. O projeto de lei nº 9, de 2013, que crie empregos de professor de ensino fundamental 1 e professor de ensino infantil, junto ao quadro efetivo do município e da outras providências, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 10, de 2013, do Executivo, autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da outras providências. O projeto de lei nº 10, de 2013, que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG, e da outras providências, está em discussão. A palavra do vereador Amaury. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Esse projeto, que vai ser votado agora, é um projeto muito importante. Eu acho que o assunto de que esse projeto trata, é um assunto muito importante. É uma das maiores carências do município. É a saúde. Todo mundo sabe que a Santa Casa de Aguaí não é diferente das demais, e não passa por bons momentos. Isso é público e notório. Por que que eu votei contra o pedido de vistas, perdão, contra a urgência desse projeto? O que é o pedido de urgência de um projeto? Quando um projeto, segundo o Regimento Interno, quando acontece alguma coisa na cidade que está, em caso de calamidade pública, um projeto vem em regime de urgência para a Câmara, o presidente acata, e tem o trâmite dele. Quando é votado um projeto em regime de urgência, significa que na próxima sessão, esse projeto vai ser votado. Por que que eu estou explicando tudo isso? Rapidamente, senhor presidente, que eu não quero, eu quero deixar claro que o assunto é muito importante e verdadeiramente é um assunto complexo para nós votarmos com um projeto que chegou ao nosso conhecimento às duas horas da tarde. O projeto está datado com data de 25 de fevereiro, na última página, e chegou ao conhecimento dos vereadores, pelo menos ao meu conhecimento, não sei se os demais, se foi diferente ao respeito, às duas horas da tarde. E aí eu pergunto, um projeto complexo como esse, todos os vereadores conseguiram ler o projeto todo? Conseguiram. Dá tempo de ler. Mas dá tempo de esclarecer as dúvidas? Há exemplo de algumas dúvidas que eu tenho e em função dessas dúvidas é que eu estou aqui, nesse momento, solicitando para o senhor presidente vistas desse projeto que possamos até convocar uma sessão extraordinária, se for o caso, no decorrer da semana, mas que a gente tenha tempo hábil para analisar algumas dúvidas que não vão ser esclarecidas aqui na sessão de hoje. E são dúvidas importantes. Dentre elas, exemplo, artigo 20 do projeto. Esse projeto é para criar uma fundação municipal da saúde, ou seja, no meu entender, salvo o melhor juízo, se eu estiver errado, eu gostaria que alguém aqui esclarecesse a minha dúvida, eu acho que aí eu não entendi o projeto e esse é o motivo de eu estar pedindo vistas, seria um segundo hospital. Então, veja bem, a Direção Regional da Saúde, o DRS, que é o órgão responsável em repassar a verba mensal para o município do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que hoje a Santa Casa recebe 120 mil reais por mês. Ela tem conhecimento disso? Pelo menos a informação que eu tive junto à DRS, a DRS não tem conhecimento. Segundo questionamento, o Departamento Jurídico da Câmara, se esse projeto chegou ao conhecimento do vereador às duas horas da tarde, ao meu conhecimento, pelo menos, o Departamento Jurídico da Câmara teve tempo hábil para analisar a linha por linha, parágrafo por parágrafo, né? Na minha concepção não houve. Eu não estou contrariando nada aqui, eu só estou querendo deixar claro que nós aqui, vereadores, eu quero votar a favor dos projetos, eu quero, mesmo sendo oposição, eu sou muitíssimo a favor de melhorias na saúde. A saúde de Aguaí necessita de melhoras, eu tenho certeza disso. Agora, votar um projeto que tem muitos questionamentos, a exemplo do parágrafo primeiro do artigo 20, a contratação do pessoal do quadro da FUSAG, que seria essa fundação que vai ser criada, será condicionada a prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, salvo para as hipóteses de livre nomeação e eugeneração prevista em lei. Qual que é a minha dúvida? E a Santa Casa? Vai fechar? E os 80 funcionários que trabalham na Santa Casa e tem 30 anos, nós vamos onerar mais ainda a instituição Santa Casa? Veja bem, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, são dúvidas que pairam no ar e eu, como vereador, eu tenho que vir aqui e perguntar. Eu tenho essas dúvidas e gostaria que se o senhor presidente puder esclarecer e garantir, se o senhor tiver autonomia como presidente dessa casa, situação, garantir que a Santa Casa de Misericórdia não vai fechar e os 80 funcionários ou 80 alguma coisa que lá estão tenham o seu emprego garantido, votaremos a favor. Quero votar a favor do projeto, só que pairam muitas dúvidas aqui no ar com relação a esse projeto. Eu não sei se ele foi elaborado de uma forma rápida e talvez faltou lapidar melhor esse projeto e todas essas dúvidas que estão sendo colocadas agora aqui, poderia já ter vindo explicado no projeto, porque pelo menos no meu conhecimento, com o conhecimento que eu, com o pouco conhecimento que eu tenho como vereador, eu sou vereador pela segunda vez, na minha opinião tem algumas coisas que estão obscuras. e eu não estou dizendo que o projeto é péssimo, nada disso, eu simplesmente estou solicitando para o senhor presidente que, se o senhor garantir que essa fundação verdadeiramente vai trazer melhoria para a população, ótimo, a saúde vai melhorar, precisa de melhoria, eu não tenho dúvida, eu sou o maior defensor de que precisa melhorar a saúde da cidade, moro próximo à Santa Casa, vivencio a realidade das pessoas que ficam lá por horas e horas, chegam lá abalados emocionalmente porque tem um parente que está passando mal, às vezes é mal atendido por negligência médica, por falta de capacitação e humanismo dos médicos, né, tem muita coisa para ser melhorada e nós queremos aqui votar a favor de um projeto que verdadeiramente vai trazer melhoria para a saúde, porém, eu gostaria de pedir vistas para o senhor presidente para que a gente tivesse tempo hábil para esclarecer essas dúvidas a partir do momento que se todas essas dúvidas tiverem esclarecidas junto à DRS, porque olha só, se a direção regional de saúde repassa 120 mil reais por mês para o município, para a Santa Casa no caso, ele vai passar esses 120 mil reais para a Santa Casa ou vai passar para a Fundação? Vai passar para os dois? O senhor sabe me responder isso? Não estou querendo colocar ninguém numa situação difícil, são dúvidas que eu acredito que a grande maioria aqui não sabe, então, eu gostaria muito de que nós votássemos um projeto consciente, um projeto que verdadeiramente está lapidado, está planejado, está desenhado da maneira correta, todos os órgãos competentes à execução desse projeto e responsável por repasse de verbas estejam cientes que tem a declaração desses órgãos que vai dar certo, entendeu? Aí sim, nós, vereadores responsáveis aqui por aprovar importantes projetos, independente de ser situação ou oposição, não vamos ficar nessa sinuca de bico com um projeto que entra meio-dia, chega ao conhecimento do vereador às duas horas e enfiado goela abaixo para o vereador votar com um monte de dúvida, isso não pode, isso não pode acontecer. E, aí, acontece coisas que a mídia escrita distorce algumas coisas, a exemplo do que aconteceu na semana passada, o vereador. Só um momento, gostaria que você falasse a respeito do projeto em relação ao jornal, acho que já é um outro assunto. Senhor presidente, é isso, eu acho que eu procurei ser o mais breve, o mais claro, queremos sim votar a favor de melhorias, porém, votar com cláusulas obscuras e com cláusulas importantes que nos deixam dúvida como vai ser lá na frente. A intenção desse projeto é a melhor possível, eu tenho certeza disso, mas nós temos várias cabeças pensando junto, com certeza, chega num resultado melhor. Será que, verdadeiramente, esse projeto foi estudado 100% com todos os órgãos, a ponto da gente ter a certeza que lá na frente a Santa Casa não vai fechar? Essas são as minhas dúvidas, é por esse motivo, senhor presidente, que eu estou pedindo gentilmente para o senhor e para os nobres pares aqui estão o pedido de vistas para que a gente tenha tempo hábil com calma para ler um projeto direito esse que todo vereador tem em regimento interno e não de mandar um projeto para votar a toque de caixa sem ter dado tempo hábil para a gente ter conhecimento do projeto. Esse é o meu pedido. Ok. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador gostaria de falar? Senhor vereador, com relação a garantias se funcionários da Santa Casa vão ser mandados embora ou vão ficar, eu não tenho como dar essa garantia. Justamente, como que garante uma empresa falida e não poder mandar embora funcionário ou segurar? eu não tenho como aqui garantir, mas uma coisa eu tenho certeza, esse projeto foi elaborado por pessoas capacidadas e profissionais, foi enviada para essa casa aqui sim, hoje, e passado pelo jurídico, analisado sim, com com muita que eu posso te dizer, foi muito bem lido, visto, e eu tenho um pedido aqui assinado por 11 vereadores que é para ir para a ordem do dia de hoje. então, todos acham que tiveram tempo de ler, por isso assinaram aqui pedindo para que esse projeto seja votado na ordem do dia. Tenho certeza que esse projeto aqui, como o senhor mesmo disse, trará muitos benefícios para a nossa cidade, porque infelizmente essa atual administração pegou uma saúde falida, deixada por um ex-prefeito médico, que acabou com a nossa cidade, principalmente na saúde. Então, esse projeto eu tenho certeza que é um projeto que vai trazer melhorias, isso eu garanto para o senhor, que o senhor vai ter muitas melhorias na saúde, não só para nós, mas como para a população em geral. Eu vou colocar o pedido de vista do senhor em votação. Coloco em discussão. Mais algum vereador? Pedido de vista? Então, eu coloco o pedido de vista do vereador Amaury em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão. O pedido de vista do vereador Amaury foi reprovado. eu coloco em votação o projeto de lei número 10 de 2013, que autoriza a criação da Fundação Municipal de Saúde de Aguaí, FUSAG e da outras providências. em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com voto ao contrário do vereador Amaury. Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Amaury. Senhoras e senhores, o que eu quero deixar registrado aqui, para os ouvintes da internet, para os funcionários da Santa Casa, que eu acredito que, segundo informações, estão um tanto preocupados, que, assim, infelizmente, infelizmente, esse pedido meu não era com a intenção de ser contra o projeto. Repito, nós estamos aqui para votar os bons projetos, mas tinha que ser esclarecido essas dúvidas. Eu espero e fico temerário, fico temerário com relação se isso verdadeiramente vai ser melhor. Eu espero, quero acreditar e espero de verdade, como Deus está no céu, de que esse projeto que acabou de ser aprovado, traga muitas melhorias na saúde. Esse é meu verdadeiro desejo. Até porque o meu voto, independente de ter sido a favor ou contrário, ele não iria mudar o resultado da votação. A gente tem que honrar o que a gente fala aqui e ser responsável. O que eu simplesmente estou pedindo para deixar registrado em ata e gostaria, num futuro bem próximo, que quando vier projeto para essa Casa de Leis, não deixe os vereadores numa sinuca de bico. Respeita o regimento interno, mande projetos para essa Casa para que a gente tenha tempo hábil, para ler o projeto com calma, para esclarecer dúvidas. Chegou, deu tempo para esclarecer o projeto, chegou na outra sessão, não tem que pedir vista, o vereador teve tempo. Agora, o projeto que chega com dúvida e não dá tempo hábil, aí não dá, fica muito difícil. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos. Convoca-os para a próxima sessão e encerra presente.